Pesados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, uma boa tarde. Eu venho aqui fazer um esclarecimento muito importante. Há dois meses atrás eu produzi um vídeo que falava da antecipação do salário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro para uma quinta-feira daquela semana pelo governador. Inclusive, naquela época, o salário foi realmente antecipado. As pessoas assistiram o vídeo e a minha informação corroborou com a realidade. O que aconteceu, gente? Eu fiz um vídeo recente sobre a questão do 13º salário ser pago até dia 20 de dezembro, referente ao exercício deste ano. E aí teve muitos acessos, mais de 10 mil visualizações. Eu agradeço, aproveito para agradecer sobre isso. E algum companheiro, algum amigo desesperado, não sei se se inscreveu no meu canal ou não, deve ter assistido esse vídeo atual e começou a vasculhar o meu canal, os vídeos que eu produzi, e acabou achando esse vídeo de setembro, onde naquela oportunidade eu avisava que numa semana daquele mês o salário seria antecipado, ao invés de ser pago numa sexta ou num sábado ou na segunda posterior, seria antecipado para uma quinta-feira, o que de fato ocorreu naquele momento. Pois bem, gente, esse companheiro deve ter compartilhado este vídeo de maneira equivocada. Outras pessoas compartilharam e formaram um efeito cascata e, infelizmente, esse vídeo viralizou como se fosse atual. Chegou a quase 20 mil views. Só que, gente, presta atenção, essa informação é referente ao mês de setembro. Deixa eu dar uma dica para vocês. Toda vez que forem compartilhar um vídeo, observem a data deste vídeo. Eu peço encarecidamente isso, porque aí eu fico sendo passado como uma fake news. As pessoas me veem como alguém sem credibilidade, alguém desprovido de seriedade, de maneira injusta, porque naquela oportunidade que eu fiz o vídeo, realmente o fato aconteceu, eu estava certo. E 90% das coisas que eu posto no canal, eu posto com responsabilidade e costumo acertar as minhas informações. Às vezes eu erro, porque eu sou um ser humano, sou falível. Mas na maioria das vezes eu acerto, não é à toa que o meu canal é uma referência de confiança e credibilidade do funcionalismo público do estado do Rio de Janeiro. Agora, gente, toda vez que forem compartilhar um vídeo, observem a data. Porque senão eu fico passado como um cara falso, mentiroso, que só quero ganhar inscrições. E isso é injusto, não corrobora com a realidade, porque esse vídeo que estão compartilhando referente a setembro, estão colocando como atual, mas a culpa com certeza não é minha. Então eu me eximo da culpa, eu não tenho culpa alguma. E eu não tenho nenhuma obrigação de fazer vídeo e ficar avisando que mês eu estou fazendo vídeo, qual data, qual dia, não. Se eu estou produzindo um vídeo hoje, por exemplo, eu não preciso dizer que eu estou fazendo esse vídeo no dia 8 de novembro do ano de 2018. Esse vídeo vai ser produzido e na hora que chegar ao canal, este vídeo vai estar informado lá, a data, pelo YouTube, que é de 8 de novembro de 2018. Então tenham muito cuidado com isso, tá, gente? Eu me eximo de qualquer culpa. Quando eu pratico alguma falha, eu reconheço o meu erro. Mas neste caso, eu não tenho culpa alguma. Eu não tenho obrigação de ficar datando os meus vídeos na apresentação do vídeo. Porque o vídeo já é datado pelo YouTube. Então observem isso e tenham mais cuidado da próxima vez. Sejam bem-vindos ao meu canal, que é o canal oficial do funcionalismo público fluminense. Tenham mais cuidado da próxima vez, gente. Um abraço a todos.